Fala galera do canal, beleza? Eu sou o Erickson Gonçalves, bem-vindo ao meu canal. É isso aí, gente. Olha só, hoje eu separei 4 vídeos, certo? Dos baterias que passaram do limite. Em quarto lugar, gente, olha só. O baterista faltou o ensaio. Eita, olha só. Sabemos que o bater é a peça principal da banda. Imagina se o cara faltar o ensaio. O que acontece? Não sei. Vamos lá, quarto lugar. Baterista faltou o ensaio. Vamos nessa. Eita, olha só. Cara, o que é isso, velho? Todo fora do tempo, meu Deus do céu. Olha só, vamos nessa. Em terceiro lugar, baterista no chão. Pô, essa é fofinha, né? Quem aqui nunca viu, depois do culto, as criancinhas indo lá na bateria e pegar e começaram a bater. Depois do final do culto, olha só. Vamos nessa. Em segundo lugar, baterista depois da quarentena. Solta. Eita, olha só. Gente, vocês comentem aí o que vocês acham disso aí, velho. Cara, velho, tá. Ok, vamos nessa. Em primeiro lugar, não é mais o baterista tocando. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Eu paro, tá. Vamos ver? Vamos ver? É isso aí galera, valeu Grande abraço, até a próxima Tchau